Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso Colóquio de Teologia Dia Traços do Pensamento do Teólogo Francisco Catão Da cultura do diálogo à cultura do encontro Este Colóquio de Teologia é realizado pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo Unidade São Paulo, Campus Pio XI Então pelo curso de bacharelado em Teologia Para dar as boas-vindas e acolher a todos Eu convido o professor, doutor Antônio Watson da Silva Coordenador do curso de Teologia Professor Antônio, então por favor, abre o microfone e faça uso da palavra Oi Karen, boa noite, obrigado pela acolhida E aqui também quero acolher os nossos participantes E aqui destaco os nossos alunos, professores e professores dos cursos de Teologia e também de Filosofia Dentro dos professores aqui é o professor Miné Que é coordenador do curso de Filosofia Também alunos e professores dos cursos de Teologia e Filosofia da Universidade Católica de Pernambuco Convite do nosso querido professor Anderson, que aqui é o nosso conferencista E outros participantes da comunidade externa E essa homenagem ao professor, grande teólogo, Catão Conta também com uma presença muito ilustre, que é da senhora Laura Então esposa do professor Catão E aqui também nós temos uma presença ilustre Que é o professor, que aqui está a Matute, Mauro da Matute, que é da PUC Campinas Bom, nós abrimos dessa maneira mais um colóquio de teologia Do curso do Pio XI, do Campus Pio XI Onde nós temos a pretensão, com esses colóquios Sempre promover uma discussão entre fé e razão Como uma possibilidade de formação continuada para os nossos estudantes de Teologia e áreas afins Como também para agentes de pastoral que participam, que acompanham as nossas atividades Então é uma ação que ela integra o nosso curso de Teologia Porque justamente nos permite discutir assuntos de grande interesse para a igreja De grande interesse para o desenvolvimento da teologia E hoje nós temos uma ação em homenagem ao professor Catão Com a conferência da cultura do diálogo, a cultura do encontro E nós temos aqui alguns ex-alunos Do professor Catão Dentre eles, os nossos conferencistas É o professor Anderson de Alencar Menezes E a professora Milena Medeiros e Marques Então eu irei apresentar aqui os nossos dois conferencistas E logo após eu apresento a dinâmica deste nosso encontro, deste nosso colóquio Bom, o professor Anderson de Alencar Menezes é pós-doutor em Ciências da Linguagem Pela Universidade Católica de Pernambuco Doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Porto Mestre em Filosofia, licenciado em Filosofia e bacharel em Teologia Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Alagoas Atua como docente e pesquisador do programa de mestrado e doutorado em Educação Da Federal, então, de Alagoas Já a professora Milena Medeiros e Marques É mestra em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia Possui graduação em Teologia e em Pedagogia Atualmente é professora do Centro Universitário Salesiano de São Paulo No campus de 11, professora de Educação Infantil E ensino fundamental da Prefeitura Municipal de São Paulo Tem experiência na área de Teologia com ênfase em Teologia Sistemática Atuando principalmente nos seguintes temas Cristologia, Trindade e Pneumatologia Então, desde já, eu cumprimento e agradeço aqui a disponibilidade Da professora Milena, como também do professor Anderson Que, com certeza, irão abrilhantar este nosso evento Até porque foram alunos do professor Catão Mas alunos, eu diria, diferenciados pela proximidade Pela reflexão teológica E continuam a participação nas ações, inclusive escritos Do professor Catão E poderíamos até falar que o professor Anderson e a professora Milena São verdadeiros discípulos do pensamento do professor Francisco Catão Eu, particularmente, fui aluno do professor Catão A quem aqui também quero registrar minha saudosa alegria com esse colóquio E poder fazer uma memória muito saudável De alguém, de um grande pensador brasileiro Que muito contribuiu para a teologia no nosso país Como também fora do país E que atuou por muito tempo O Anderson, em algum momento, vai tocar no assunto No curso de teologia do Pio XI Unissal Então, lá tivemos essa presença por muito tempo do professor Catão E que é lembrado, e sempre será lembrado pela comunidade salisiana Do centro investário salisiano É no campus Pio XI Então, vamos proceder da seguinte maneira Cada conferencista terá, em média, 25 minutos para a sua exposição Então, pelo que combinamos até agora O professor Anderson, ele inicia a reflexão Depois eu passo a palavra para a professora Milena Enquanto isso, vocês têm a total liberdade de deixar algum comentário aqui no chat Ou também um questionamento para os nossos conferencistas Ou, após a fala, vocês também podem se dirigir diretamente aos nossos conferencistas Aqui ligando o microfone, a câmera e fazendo comentário ou um questionamento Tudo bem? Então, 25 minutos para cada professor E depois nós procedemos com um espaço de diálogo Aqui sobre o pensamento do professor Francisco Catão E aí, somente mais uma orientação técnica aqui É que penso que vocês tenham aqui feito a inscrição no nosso site Para a participação deste evento Porque depois do registro de presença do evento Nós enviaremos o certificado de participação do coloquio Então, é importante também esse registro Até para termos em nosso banco de dados A participação, a presença de vocês nas nossas atividades de etologia Como também vocês poderem receber o certificado Quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever Basta ir lá na página Fazer a inscrição, que é algo muito rápido E como será esse registro de presença? A professora Karen Ela irá colocar aqui no chat um link Já está aí, Antônio Já está, né? E ao longo da fala Karen, é sempre bom inserir o link, né? Para não dar muito trabalho para o pessoal procurar Então, sentem lá e, por favor Façam um registro muito simples Que é a presença aqui Nesse mundo virtual A gente também tem outros meios, tá bom? Então, mais uma vez Só queria lembrar as pessoas Que o jeito que eles se inscreverem Lá no Simpla Na inscrição É o jeito que vai sair o certificado Então, por favor Não abreviem nomes Não deixem sobrenomes ausentes Porque os certificados Vão sair como está lá no Simpla Tá bom? Então, por favor Nomes completos Ok Obrigado Então, mais uma vez Obrigado pela participação Pela presença de vocês Professores e alunos Como eu falei, então Do Nissal Da Universidade Católica de Peranambuco Como os nossos demais participantes Da comunidade E faço votos aqui De um excelente colóquio Então, professor Anderson Obrigado pela participação Pela disponibilidade Professora Milena Também agradeço Desde já Pela contribuição E passo, então A palavra para o professor Anderson de Alencar Menezes Boa noite a todos e a todas Um prazer grande Estarmos aqui juntos Nesse nosso colóquio Em homenagem A Catão A Francisco Catão E pra mim é um prazer grande E eu queria Assim, abrir um parênteses Pra cumprimentar E pedir licença a todos Pra cumprimentar a Laura Que é a querida Laura Esposa do Catão Que acompanhou a vida toda E nos acompanhou também E que em nome dela Quero cumprimentar Também a nossa querida Milena Que está comigo nesse trabalho A gente vem fazendo esse trabalho Conjunto em torno do Catão Agradecer muito a sensibilidade Do professor Antônio Ardson O coordenador do curso de Teologia do Pio 11 Que foi nosso aluno E que logo quando a gente falou E comentou Da possibilidade desse colóquio Ele logo se prontificou A nos ajudar nesse processo Quero cumprimentar também Aqui eu vi vários colegas Inclusive o Mauro Amatuzzi Que é um mestre também Que conviveu muito tempo com o Catão Aqui o Lino Rampazzo O querido Miné O Vio Valtelara Também o querido Padre Lima Bem, eu sei que há Eu não consigo ver a todos Padre Paulão A todos vocês Que estão aqui conosco Então quero cumprimentar De modo muito carinhoso Afetivo Todos vocês Então com a nossa querida E também a Karen Que nos ajuda nesse processo Obrigado querida Karen Também Eu estou tentando ativar a minha câmera Mas não estou conseguindo Mas vocês me ouvem bem Não é? Sim, ouvimos bem Anderson Só a imagem mesmo Soa que não está aparecendo Ah, então Então Que pena Então vamos em frente Então a ideia Quando a gente pensou Eu e a Milena Era um pouco de trazer Algumas perspectivas Em torno dos traços Do pensamento De Catão Não é? É claro Ele não gostava muito Que falasse dele mesmo Ele sempre É no espírito Como ele sempre nos ensinou É no espírito de Jesus Não é? É isso Hoje foi um pouco Um misto de saudades De muita emoção também Retomando aqui os livros Tudo que a gente viveu Também conjuntamente Não é? E eu vou tentar fazer uma fala É daquilo que eu considero Importante Do ponto de vista Da teologia E do diálogo E como ele despertou O meu coração Sobretudo Para Para esse caminho Não é? Do diálogo É Eu sinto Ele fez uma obra Falar de Deus É Lançada em 2001 Em que ele retoma Nessa obra Assim A dimensão antropológica Do diálogo De via filosófica E antropológica Ele retoma Em dado momento Emmanuel Munier E Jacques Maritain Ele também Desconfiava um pouco Dessa ideia De uma antropologia Ontológica Muito abstrata Então ele sempre situava Um pouco Essa ideia De uma antropologia Do agir humano Não é? Claro Numa linha Mais personalista E por isso Que eu trouxe Um pouco Aqui A ideia A figura De Emmanuel Munier Que De uma certa forma Nós fizemos parte No café Girondino De uma apresentação De um aluno Dele também Daniel da Costa Que fez uma tese Sobre Emmanuel Munier E ele nos fez ver Naquele momento A importância De Munier Também Segundo Munier E Maritain Que confluíram Muito Na base Digamos assim Na estrutura Do pensamento conciliar No Vaticano II Então Munier Traz uma coisa Importante Para a gente pensar Do ponto de vista Da antropologia Da filosofia Diz Munier Que a pessoa Se abre aos outros E ao mundo Por outro lado Ela é diferentemente Das coisas É caracterizada Pela pulsação De uma vida Secreta Da qual parece Derramar Incessantemente Sua riqueza É o momento Do recolhimento Em si Diante desse passo É a ideia De uma antropologia Personalista Contrário A essa psicologia Muito abstrata A pessoa Segundo o personalismo Surge como Uma presença Voltada Para o mundo Para as outras Pessoas Sem limites Misturadas com elas Numa perspectiva Comunitária As outras pessoas Não a limitam Pelo contrário Fazem nascer E crescer Esse conceito De pessoa Também Ele discute A partir do Conselho De Calcedônia Quando Se tentava É claro Boécio Ali tentava De uma certa forma Falar isso A partir da trindade Nesse conceito De Boécio Portanto No século VI Perpassou Toda a história Portanto Do cristianismo E é um conceito Caro A tradição cristã Depois É o conceito De prosa Pondo e pressona Então O Catão Também Nessa obra Falar de Deus Faz um pouco A adusão A essa questão Na verdade Foi na revista Esprit Que Emmanuel Munier Define Portanto Um pouco O que é que ele Entende O primeiro ato De uma pessoa Segundo Munier Se construir Se construir Construir Bem a parte disso Da ideia De que Ela faz parte De uma sociedade De pessoas Cus estruturas Costumes Sentimentos E até instituições Estejam marcados Pela sua natureza De pessoas Catão Insistia muito Nessa ideia De que A perspectiva Ontológica Clássica Insistia muito De que A ideia De que a pessoa Era a criatura De Deus Então ele tentava Retomar um pouco Essa ideia De que ninguém Pode crer Se não Se não Como uma pessoa Ou seja A fé Ele retoma Um pouco O catecismo Para dizer A fé É uma adesão Pessoal A Deus Nós aderimos Como pessoas E essa ideia De que a fé É uma adesão Pessoal A Deus E logo após Um acolhimento Da verdade Revelada A gente só pode Fazer como pessoa E dentro Da perspectiva Da liberdade Da consciência Mas a gente Só pode fazer Isso como pessoa Humana Então acho Que esse é Um primeiro Aspecto Importante Talvez Uma ideia Própria Dessa antropologia Personalista Nessa obra Falar de Deus O Cartão Fala muito Sobre isso Ou seja Uma nova Forma A nova Antropologia Está fundada Um pouco Nessa antropologia Personalista É sobretudo Na ideia De que a pessoa É capaz De sair Dela própria É capaz De se libertar Também De se desapossar Se descentrar Para tornar-se Disponível Aos outros É um pouco Essa ideia E que perpassa E que perpassa Portanto Um conceito Da tradição Personalista Que está ligada A ideia De uma Assese Do despojamento Que é A assese Central Da vida Pessoal Então acho Então acho Então acho que Esse é Talvez Um primeiro Momento Que eu situaria Aquilo que eu percebo Quando o Cartão Fala Renovar O Falar De Deus A partir De uma Nova Antropologia É um pouco Esse Depois Há uma ideia E aqui Se há uma dimensão Antropológica Num percurso Que o Cartão Tenta trazer Há também Uma dimensão Filosófica Do diálogo E esse Começa Então com Martin Buber E foi a partir Então Da minha Síntese Teológica Que a gente Começou A dialogar Mais com Martin Buber E com Habermas Qual é a dimensão Filosófica Do diálogo Aquilo que Martin Buber Traz como Fundamental O eu E o tu É uma reflexão Sobre a existência Humana Sobretudo Quando A terminologia Da reciprocidade Ela Ela está Muito ligada Aquilo que Buber Que dá corpo E expressão Portanto A filosofia Buberiana Uma dupla Relação Com as coisas Com o mundo Naturalmente Mas O fundamento Que cabe A palavra Eu e tu É a ideia De que É numa linha Fenomenológica Que o tu Se apresenta Ao eu Como uma condição De existência O si mesmo Não é substância Mas relação E aqui É um pouco É uma crítica Também Aquela Antropologia Ontológica Ou aquela Percepção Ontológica Do ser Talvez o Mais nos ajudasse A compreender Que É a A estrutura É Portanto É a Nossa antropologia Não se funda Mais numa perspectiva Única Exclusivamente Metafísica É do ser Não é Ela se estrutura A partir de uma Uma antropologia Do agir humano Não é Ele em um certo momento Retoma Também São Leão Magno Ele dizia muito claramente Isso Que era um jurista São Leão Magno E resolveu Esse problema Central No concílio de Calcedônia De uma certa forma Quando se falava Como ele dizia Como é que se pode Ser daquela união Hipostática Não é Ou seja Como é que Se pode pensar Que Jesus é homem E Deus Aí ele dizia É Pelo agir Jesus Quando age Age como um homem E age como um Deus Não agir Não é no ser Então aqui eu acho Que é uma É o que ele chama De antropologia E do agir humano Então está aqui um pouco Essa relação Também Boberiana Ou seja O eu se torna eu Em virtude Da relação Não é Sobretudo Em virtude da relação E essa É um do ponto De vista Do fundamento Filosófico No diálogo O relacionamento Não é Uma relação Eu-coisa Pode ser Também Está numa linha Da utilização Mas a proposta Boberiana Que a relação Eu-tu Está na esfera Do encontro Do outro E aqui Eu penso Que é um ponto Fundamental Dessa discussão O eu O eu E o tu Se dá Num contexto De espontaneidade Ou seja O tu Vem a meu encontro Porém Devo acolhê-lo Sempre como Um tu Não é E eu Só me torno eu Só digo tu Nesse sentido À medida que me torno eu Não é É um pouco Essa Uma perspectiva Daquilo que diz Bober Das palavras primárias São as palavras Esse princípio Palavra eu-tu E o eu-eu Da palavra primária Eu-coisa Não é Então é Essa É um pouco Essa relação Que se estabelece Por outro lado Há uma outra Ideia Uma categoria Filosófica Do diálogo E nós começamos A dialogar Muito depois O Catão Depois que nós Conversamos muito Sobre essa relação Ele me trazia Jornais Me trazia Livros Para Para fazer Esse debate Do diálogo E aí Nós chegamos A Habermas Eu tenho até Um escrito dele Um Jornal Que ele me entregou Em 1998 Está aqui Comigo Não é Que ele me trouxe Na Folha de São Paulo Um 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 artigo Sobre Habermas E é interessante Porque ele percebia Esse movimento Do diálogo Contemporâneo E o Habermas Representa um pouco Essa Essa ideia De uma Sair de uma filosofia Da consciência Portanto Metafísico Antológica E compreender Portanto Uma Uma filosofia Fundada Numa razão Comunicativa Que é mais do que Cognição Comporta também A dimensão Estética A dimensão Ética Também a dimensão Religiosa Não é Então Essa ideia De que O outro Da razão Moderna Com Habermas Se extrai Dessa razão A linguagem Que passa a ser Um outro Da razão Ele se Catão Se No último Momento Assim Ele se dedicou Muito a essa questão De uma linguagem Da fé Ele estava muito Preocupado Com as questões Referentes A linguagem Da fé Não é E eu penso Sem dúvida Que esse momento Foi fundamental Também Para mim Para dar Maior importância Ao tema Da razão De uma razão Comunicativa Que tem A linguagem Como um princípio Fundamental Ético Inclusive Moral Quando A gente Se dirige Ao outro Profere Um discurso Ou quando A gente Se relaciona Com os outros Há princípios Claros Há regras Claras Dentro Dentro daquele Princípio Cantiano De que o outro É sempre Um fim Esse mesmo Nunca pode ser Manipulado Para nada E aqui E aqui está O princípio Do diálogo Esse conceito Amplo De racionalidade Sobretudo Para diminuir Digamos assim Essa razão Estratégica Que implica Em muitas Patologias Sociais Então Com o Habermas Nós chegamos A conversar Muito Sobretudo Quando Essas patologias Sociais No mundo Da vida Criam Destes De racionalização E Diminuição Da moralidade Da eticidade E Uma separação Grande Entre culturas De experts E a cultura Do mundo Da vida De uma certa Forma Essa razão Comporta Uma dimensão Ética Ela não é Apenas Logocêntrica Ela comporta Uma dimensão Ética Estética Religiosa Moral Então É nesse sentido Que eu trago Aqui Mas é um pouco Esse E aí Para a gente chegar A essa ideia Dos fundamentos Teológicos Do diálogo É claro Que eu não podia Me deixar De me referir A O Catão Me fez ver A Eclésia em sua Que foi Portanto O meu livro Orientado Por ele Por uma espiritualidade Do diálogo Reconstruir A fraternidade E a esperança Então Me fez descobrir A Eclésia em sua Do Papa Paulo VI Que foi Portanto Escrita Entre a segunda E a terceira sessão Do concílio E ele me fez ver Portanto Que O que faz Realmente A igreja Não é uma Lei objetiva Como De uma certa Forma O Papa Pio XII Na Mirti De Corpo Que colocava Uma ideia Da Sotietas Perfecta A igreja É uma Sotietas Perfecta Então A ideia Clara Nesse sentido É que A igreja Ou a comunidade Cristã Passa Fundamentamente Pelo crivo Da nossa consciência É o que Mais conta É a Fidelidade Nossa A Deus A Jesus A seu espírito Mais do que Uma lei Objetiva Então É essa Consciência É a partir Dela Que ela se Aprofunda Portanto E aqui É um pouco René Latourel Na Revê Gregoriano Traz um pouco Aquele espírito Que permeou Portanto A encíclica Eclésia em sua E também O espírito Do Vaticano II Ou seja A igreja A ideia Que a igreja Deve aprofundar A consciência Que ela tem De si mesma Ou seja Do fundamento Religioso Do teológico Do diálogo É compreender Que é o diálogo Da salvação Que estamos Referindo Ou seja É um diálogo Que tem como Inspiração Portanto Aquilo que é A iniciativa Divina Ou seja Catão dizia Uma das coisas Que eu mais Admirava A igreja A igreja É diálogo Porque participa Da vida De Deus Então É nesse sentido Que eu Poderia Então Falar Depois Eu penso Eu penso Que eu Eu acho Nós todos Aprendemos Assim A admirar O Catão Mas admirar Muito Também O Ive O Ive O Ive Congar Hoje Vindo Para cá Eu estava Lendo Diálogos De outono Uma entrevista Que ele Concedeu A Bernardo Han O Congar E depois E depois Retomei A obra A obra Do Congar Vastemonde Mapa Roasse Na tradução Italiana Ficou La mia parroquia Vastomondo Então Eu aprendi Ele veio aqui A Recife Eu penso Que a Laura Se lembra Aqui no Converte Do Carmo Ele veio falar Das teses Congarianas E aí A partir Dessa obra A verdadeira E falsa Reforma Da Igreja A gente Começou A admirar Muito A perspectiva Do Catão Sobretudo A partir Da esteja Do Cardeal Congar Com quem Ele teve Grande proximidade E orientou A tese De doutorado De Lens Estrasburgo Inclusive Eu tenho A tese Dele aqui Sobretudo A tese Que depois Foi publicada E para mim O que ficava Mais claro Disso É que a Igreja É antes de tudo Uma realidade espiritual Ou seja Isso o Catão Chamava muito A atenção Nossa Ou seja A atenção A comunidade cristã Essa ideia De ontologia Do espírito Que o Congar Também O diálogo Também É fruto Sobretudo Da Da iniciativa Do sopro Do Espírito Santo Então Ele A reflexão Teológica De Congar É alimentada Por uma profunda Espiritualidade Ele partilha Sua experiência De Deus De forma Despojada E corajosa E nesse sentido Congar Pensando um pouco Em um Eclesiólogo E depois o Mauro Conviveu Um pouco Mais assim Conheceu E poderá Poderá falar Melhor Do que eu Também Outros colegas Que estão aqui Não é Mas eu vi No Catão Aquilo que mais Me chamava A atenção Era quando Ele dizia Que na obra Crer Na obra Crer No Espírito Santo É A nota Sobre a experiência Eu acho Que esse é Um ponto Fundamental Ele disse Que o Congar Escreveu 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 E alguém Depois o alertou Mas está faltando Alguma coisa Ele disse Mas o que? Esqueceu De falar Sobre a experiência Não é? Aí ele fez Uma nota Sobre a experiência E portanto Essa nota Sobre a experiência O Catão Dava muito Valorizava Por demais Essa ideia Dessa compreensão Da experiência Dentro da comunidade cristã Então Uma das grandes descobertas Eu penso Dessa sistematização Pinalmatológica Cristológica Que isso deve se dar Dentro E eu acho Que essa é a influência Do Cardeal Congar Sobre tudo No Vaticano II É justamente De compreender Essa dimensão Relacional Trinitária Que deve Perpassar As relações divinas Humanas E eclesiais Ou seja O que ele chamava De uma eclesiologia De comunhão A base Do pensamento De Congar Como vimos É uma cristologia Pneumatológica E a pneumatologia Cristológica Ou seja Articuladas Não há cristologia Sem pneumatologia E não há pneumatologia Sem cristologia Então O Catão falava Um pouco Dessa ideologia Do diálogo Ideologia do espírito Nesse sentido A importância Dessa eclesiologia De comunhão Que está Sobretudo Na esteira Também Da luminegência No qual Congar Foi um dos Grandes artistas Um dos grandes E pensar Portanto A igreja A eclesiologia Se não Pensar No horizonte Do espírito santo E isso aqui Abre um contexto Para uma obra Do Claro Muito anterior Em 1937 A obra Le Chrétien Desenis Uma obra Do Congar Que marca Portanto Todo um espírito Depois Para pensar Essa comunhão Para pensar Também Sobretudo O ecumenismo E assim O diálogo Interligioso Então É essa Reflexão Teológica Alimentada Também Por uma Profunda Espiritualidade Essa Experiência De Deus Da qual Eu falei Anteriormente Então Aqui eu entro Um pouco Retomando Um pouco A Essa Encíclica Que até Um me fez ver E sair Surgir O livro É justamente A encíclica Do Paulo Paulo VI Quando Se refere Portanto Que Qual é A relação Da igreja Com o mundo Não é Mais uma Relação De dominação Ou de Imperialismo Espiritual Mas Pelo contrário Parte-se Portanto De uma Compreensão De que A natureza E aí O Catão Me fez ver Muito isso O Paulo VI Não vai buscar Portanto Na estrutura Hierárquica Da igreja Para falar No diálogo Ele vai partir Da experiência Da comunidade Cristã Para falar No diálogo Então Aqui é um Talvez Um passo Significativo E aí Ele me fez ver Também Essa relação Que teve Entre o Papa Paulo VI E o Patriarca Atenágoras Ou seja Que ninguém Com quem Devemos Dialogar Um ponto Fundamental Da encíclica Dizia Então Paulo VI Que ninguém É estranho Ao seu coração Materno Ninguém Indiferente Ao seu ministério Ninguém Se não quer É seu inimigo Não é em vão Que a igreja Se diz Católica E Portanto Esse ponto E aí Na encíclica Parte Desses quatro Círculos Concêntricos O diálogo Com todos Os humanos E aqui O Catão Me fez Ver um pouco Que a maneira De ser De estar No mundo Como cristãos A melhor forma Que se representa É através Do diálogo Não é E tudo Que é humano Então O diálogo Com todos os humanos E a humanidade Inteira E aqui Era todo Um contexto Das três Características Que faziam Do mundo Moderno A ideia A ideia Do ateísmo Que era Em voga Na década De 60 Bem Todo o movimento Também Influenciado De uma certa forma A gente pode até discutir Isso De um ateísmo E essa é uma questão Que depois a gente pode discutir melhor Depois O Papa Paulo VI Acenava Para a ideia Do silêncio Falta Para falar Do diálogo Teria que falar Primeiramente Do silêncio Da escuta E também Da paz Da tolerância É claro Na década de 60 Todo um contexto Complexo No Brasil Ditadura militar Em outros países De uma certa forma O diálogo Estava muito prejudicado Esse é o primeiro círculo O segundo círculo É o que ele dizia De um diálogo Interreligioso O diálogo Com isso O Papa Paulo VI E o cartão Me fez ver Justamente isso O diálogo Com as religiões Monoteístas Com as religiões Afroasiáticas É um documento Do século Da década de 60 O cartão dizia Como é que Desconhecem Aquela exençua Segundo o cartão É a encíclica Do Paulo VI Uma das mais avançadas Não é E ele me fez ver isso E eu Lendo a encíclica Percebi então Que ali já estava O diálogo Com as religiões Monoteístas Mas o diálogo Com as religiões Afroasiáticas Ou seja E aí entra Toda uma discussão Sobre o campo Da liberdade religiosa Da fraternidade humana Da cultura E acho que esse é um tema Que o Papa Francisco Também retoma Na sua encíclica A fraternidade humana Da liberdade religiosa Depois Talvez alguns critérios Para o diálogo Interreligioso E aí eu trago O dominicano Francês Claude Getré O primeiro Dentro dessa concepção Filosófica Teológica Do diálogo Desculpa Melhor dizendo O primeiro Critério É respeitar o outro E sua diferença Segundo Era Uma outra ideia Ser fiel A sua própria identidade Ou seja Dentro de um contexto De indiferentismo De relativismo Depois Era uma ideia Uma certa igualdade Entre os parceiros Ou seja A ideia De que Aprender A pensar o absoluto Como um absoluto Relacional E por fim Uma ideia Que o Catão Traz O grande desafio Hoje Na obra Como falar de Deus O maior obstáculo Porém Não é a negação De Deus Mas são as imagens De Deus Que nos propõem As muitas religiões Que se oferecem Aos humanos Na aldeia global Da humanidade Então o Catão Tinha uma preocupação Então compreende-se Com sucesso Por exemplo Ele dizia O budismo Uma sabedoria Voltada Para despertar Do espírito Que não utiliza Que não se serve De nenhuma imagem De Deus Então aqui No âmbito Dessa discussão Do diálogo Interreligioso Eu acho que Esse é um aspecto Importante De se destacar Aqui no diálogo Ecumênico Aqui é um Ponto fundamental Nesse encontro Com o patriarca A Tenágoras E aqui eu trago Um pouco O cardeal Casper Para pensar Um pouco Eu acho Naquela altura Era o cardeal Casper Para Quando a gente Estava fazendo A teologia Orientada pelo Catão Era o cardeal Casper Para a promoção Do diálogo A unidade dos cristãos E o cardeal E o cardeal E o cardeal Francis Arinzi Para o diálogo Interreligioso Então o catão Me chamava Muito a atenção Do cardeal Casper Como ele Entendia Como é que ele Compreendia E aí por isso Que eu trago O cardeal Casper Sobretudo Para dizer Como é que ele Sinalizava Portanto Esse tema De um ecumenismo Espiritual Fundado Nesse reconhecimento Da diversidade Sem É claro Enfraquecer O empenho A favor De uma Uma ideia De uma De uma reconciliação Eu penso Dentro desse contexto De vários contrastes Eu penso Que nesse sentido Hoje No magistério Atual Eu penso Que Como diz O cardeal Casper O Papa Francisco Aqui anteriormente O Papa Francisco É O Papa Do encontro E isso A Milena Vai Trabalhar Nesse segundo Momento Conosco E é justamente Essa perspectiva Do encontro Ela seja Ela é de fundamental Importância Para Pensar De uma De uma Teologia Do diálogo A uma Teologia Do encontro Pensar um pouco Essa Essa ideia Ou seja E é dentro Desse diálogo Ecumênico Como diz O cardeal Casper O Papa Francisco Como esperto Pedagogo Não sobe No pedestal De comando Para indicar A estrada A ninguém Ele quer caminhar Junto Como membro Do povo De Deus Acompanhando Se for necessário E a frente E a frente Com coragem Talvez Essa encíclica Fratelitude A última Encíclica Tem muito Dessa Percepção Quando ele fala De um mundo Em sombras As sombras Que rodeiam O mundo E é interessante Quando ele retoma O Papa Francisco Nessa encíclica O filósofo Francês Paul Riquet Dizendo que a gente Não pode criar Fraternidade No mundo De sócios De um mundo De sócios É preciso superar Esse mundo De sócios Para criar A fraternidade E ele recupera Retoma O debate Com o filósofo Francês Paul Riquet Sobretudo Para pensar É uma sociedade Fraterna Que é uma sociedade Que cria vínculos É impossível Criar vínculos No mundo De sócios Depois Essa ideia Da cultura Do diálogo A cultura Do encontro E aqui Eu vou Caminhando Para a Milena Ela vai Entrar Nesse nosso Diálogo É justamente O que Francisco Se apresenta Como Pensado Em uma cultura Do diálogo A cultura Do encontro É pensar Sobretudo O Papa Francisco Como o Papa Da paz Um promotor Ecumênico Da paz De uma certa Forma Eu penso Que esse é um ponto Daí o quarto Círculo Proposto Na encíclica Eclesiência No Paulo VI É o diálogo Eclesial Sem o espírito De caridade O diálogo Torna-se apenas Discussão Com fins parciais Os quais não contribuem Para a comunhão E a unidade Da igreja A ideia Que me Vem aqui E acho Interessante No livro Falar de Deus No cartão Chama a atenção Para esse aspecto Importante Se vocês me permitem Ou seja O diálogo O diálogo Que começa Com a disposição Interior E não como Uma mera Política Ou estratégia Da igreja Não é E eu penso Que isso Ele está Na esteira Do cardeal Congá Quando dizia Que A nota Fundamental Da igreja É o fato De ela ser Santa A nota Essencial Da igreja O cardeal Congá Chamava a atenção Nesse sentido Então o diálogo Eclesial Surge Prioritariamente Dentro dessa Dessa experiência De ser igreja É dentro Da comunidade Cristã Nas suas Contradições Como dizia o catão Entre o claro e o escuro O cristão vive no mundo Imerso no mundo Então Então a perspectiva De Paulo VI É muito diferente Da perspectiva Do Papa Pio XII Na Mistricórpolis Uma igreja Dóxens Uma igreja Dixens Como pensava Pio XII Na Mistricórpolis E aqui Uma Não é mais Portanto Como dizia Congá Evitar Essa Hierarchologia Essa hierarchologia O catão Falava muito Sobre isso O catão Exercer Hierarchologia É problemática Sobretudo Porque Bem Prejudica Sobretudo O O diálogo Que deve começar Dentro Adintra Dentro da Da própria Comunidade cristã Tem um ponto Interessantíssimo Na obra Falar de Deus Que o catão Se refere Se refere Também As mulheres Não é? É interessante É um texto Muito curioso Nessa obra Falar de Deus Depois eu posso Localizar melhor Mas Ele dizia Os princípios Da Da vida Dos primórdios Dos primórdios Do cristianismo A igreja As mulheres Conduziam A oração E eram Convidadas A isso Mas como é que Alguém pode Conduzir a oração E não pode De certa forma Presidir a eucaristia É um ponto Interessantíssimo Ele cita aqui Na obra Falar de Deus É um ponto Para depois A gente pensar Juntos Já vou Terminando Aqui Para Então A ideia Nesse Fundamento Teológico Do diálogo É que o Gá considerava A santidade E a nota Essencial Da igreja Por isso A igreja É diálogo Porque participa Da vida De Deus E somos Chamados A sermos Homens e mulheres O diálogo Eclesial Cristão Da salvação Esse é um ponto Fundamental Portanto Daquilo que é A expressão Humana Do diálogo Que é o caminho E a vivência Antecipada Da paz É um ponto Eu queria terminar Então Com essa Com essa O cartão Repetia muito Isso Conosco Vonto Tum Domine Coesive E assim A gente Conclui Ao eterno Mestre Amigo A nossa Saudades E a nossa Mais profunda Gratidão O professor Anderson Obrigado Pela Sempre Brilhante Reflexão Que nos apresenta Por aqui Trazer Vários Elementos Do pensamento Do professor Catão Isso Claro Sintonizado Com uma Teologia Com uma Experiência De igreja Então Muito grato Pela sua Brilhante exposição Então passo agora De imediato Para a professora Milena Que é professora Do nosso curso De teologia No Pio 11 Obrigada Antônio Obrigada Anderson É sempre Muito bom Te escutar Já estivermos juntos Em outros momentos Também conversando Acerca do Do diálogo E A cada vez Que Eu escuto Se consolidam Alguns Desses Ensinamentos Que você traz E sempre percebo Coisas novas Então te agradeço De verdade Bem Professor Anderson O senhor precisa Clicar no botãozinho De compartilhar Do lado do sair Novamente Só para tirar da tela O seu slide Por favor Ah tá Então vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou sair E retornar Tá bem? Ah tá Até porque De repente Sua câmera também Volta a funcionar É Tá legal Professora Milena A senhora vai Compartilhar Né? Pô Tô abrindo aqui Vamos ver se aparece Aparece já Para você? Sim Perfeito Então tá bem É Bem boa noite A todas A todos Nós vamos Em continuidade A Reflexão Já iniciada Pelo Anderson Passar agora A Falar Com um pouco Mais de ênfase Sobre a cultura Do encontro É Gostaria De começar Explicando Esclarecendo O A razão Desse título Cultura Do encontro Na verdade Do tema Grande Dessa Dessa noite Que é Traços do pensamento Do teólogo Francisco Catão Da cultura Do diálogo A cultura Do encontro Então Primeiramente Gostaria de falar Um pouquinho Sobre essa ideia De traços Acho que é Interessante Pensar Nesse diálogo Que nós estamos tendo Como Descoberta Percepções De traços E Em seguida Materialmente Nós vamos buscar Alguns desses traços Na teologia Do Papa Francisco Proposta pelo Catão Num curso Que ele Ministrou Em 2016 Para então A partir Dessa Explanação Sobre O conteúdo Do curso Que ele Fez Sobre a teologia Do Papa Francisco Tratar Dessa Ponte Entre diálogo E encontro Para concluir Com Alguns traços Pequenos Traços Tênues Traços Do teologar Do Catão Percebidos Nos seus escritos E também A partir A partir Da convivência Com ele Em primeiro lugar Brincando um pouco Com essa palavra Traço Uma visita rápida Ao dicionário A gente A gente A gente A gente Observa Um sentido Múltiplos Sentidos Embora Conectos Uns aos outros Uns com os outros Mas não Unívocos Nesse conceito De traço Nessa palavra Traço Ele indica Uma marca Uma impressão Mas também Uma percepção E aí Quando nós Falamos De impressão A ênfase Está mais Em quem Deixa o traço O autor Mas o traço Também É aquilo Que é percebido Então Os Espectadores Aqueles que estão Diante Desta marca Conseguem Perceber Identificar Discernir Traços E aqui No caso específico Do pensamento Teológico Do Catão Um outro Aspecto Interessante Dessa palavra É que Ela também Pode indicar Vestígios De quando Uma realidade Não está presente E nós Encontramos Traços Dessa realidade Ali Então No sentido De vestígios E Achei oportuna A indicação Do Anderson De chamar Esse encontro De traços Do pensamento Do Catão Porque Basicamente Esse é o exercício Que nós fazemos Como estudantes Ouvintes Espectadores Aprendizes Do pensamento Do pensamento Nós percebemos Captamos A partir Das impressões Que ele deixou Vestígios Do seu pensamento Sem A pretensão De querer Capturar Ou manifestar Ou manifestar Na sua totalidade Tal pensamento Bom E aí O segundo A segunda parte Do título O subtítulo Da cultura do diálogo A cultura do encontro Gostaria de contar Rapidamente A história Desse título Que o Anderson Já introduziu Na última conversa Que Catão E eu tivemos Em abril De 2020 Pelo Skype Porque já estava A pandemia E a quarentena Estávamos em quarentena E tivemos Uma única conversa Por Skype E que foi A nossa última Conversa Nessa conversa Ele Comentava Com entusiasmo Sobre o projeto Que ele E o Anderson Haviam Estavam Debatendo Sobre a reedição Do trabalho Do Anderson De síntese teológica Sobre a Eclésia Ançua E O Catão Olhando Para esse Trabalho E A partir Do Momento Atual Ele Sugeriu Então Que Nessa Revisão Do trabalho O Anderson Tratasse Do diálogo Que já havia sido Estudado Aprofundado Na sua síntese teológica Para O encontro Que No entender do Catão É Uma palavra Uma das palavras Que marca O pontificado O magistério E a presença E a presença Humana Do Papa Francisco E Esse projeto Foi então Anunciado E Semanas Depois Ele Veio A falecer O professor Catão Veio a falecer E Anderson Tocou Deu continuidade A esse projeto Buscando Assimilar Essa intuição Do Francisco Catão Acerca da Teologia do Francisco Bom E aí eu gostaria Na Tentativa De Contribuir Com essa Perspectiva Da cultura Do encontro Falar Materialmente De um trabalho Do 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 Catão Que foi sobre A teologia Do Papa Francisco Ele chamou A teologia Do Papa Francisco Testemunho Cristal No mundo De hoje Foi um curso Um mini curso Que ele ministrou No Instituto De Espiritualidade Santa Tereza Em 2016 E nesse curso E por que Que tomo Esse trabalho Então Para falar Nessa noite Sobre esse tema Porque me parece Que é justamente O Olhar Aqui Nesse trabalho Aparece justamente O olhar Que O Catão Tinha Para o pontificado De Francisco E Nos permite Observar A leitura Que ele fazia De textos Fundamentais Do magistério De Francisco E especificamente A Evangelha e Gaudium No curso Ele aborda A Evangelha e Gaudium A encíclica Laudato Si E a Bula Misericórdia Vultus Mas aqui Por conta Do nosso tempo E também Pela própria Importância Que tem A Evangelha e Gaudium Nós vamos Focalizar Esse texto Especificamente E aí chegamos A teologia Do Papa Francisco Duas coisas Iniciais Que o Catão Apresenta Na introdução Desse curso É uma Chamar a atenção Para o fato De que o Papa Francisco Se apresenta Como uma pessoa comum No seu discurso Nos seus gestos Na sua maneira De se colocar E nas suas palavras Mesmo Como pastor Se coloca Na perspectiva De um homem É Comum do seu tempo Que fala A sociedade Aos cristãos E a sociedade De modo geral É E chama a atenção Essa perspectiva Justamente Quando se contrasta Essa postura Com Uma certa expectativa Que se tem Da função Que ele desempenha Como bispo de Roma De falar Como um líder Ou como uma autoridade Religiosa Então Essa é a nuance Que Que dizer Que Papa Francisco Aparece Se apresenta Como uma pessoa comum Significa É E no texto E no Nesse curso Então como eu disse Ele aborda Esses três textos E aqui nós vamos Dar uma atenção Especial A leitura Que o Catão faz Da Evangelha e Gáudia Em primeiro lugar É Vale dizer E isso O Catão já anunciou No início É Do primeiro encontro Do curso Que O magistério E Não só O ensino Mas a A presença Do Francisco Como Papa É melhor compreendida Ou melhor interpretada À luz do Vaticano II E ele chama atenção Fazendo menção A Um texto Do Máximo Fagioli Sobre o pontificado De Francisco Que Francisco É o primeiro Papa Que não Se interessa Prioritariamente Na discussão Do Conselho Vaticano II Ou na interpretação Sobre o Vaticano II O Papa Francisco Foi o primeiro Papa Que não participou Do Conselho E Ele No deseducatão Se Interessa Se preocupa E se dedica À aplicação Do Vaticano II Se Na época Do Vaticano II Se falava Do adjornamento Que nós entendemos Como a renovação Eclesial O Papa Francisco Vai agora Anunciar Na esteira Da renovação Proposta Pelo Vaticano II Uma nova etapa Da evangelização Nas próprias Palavras dele No início Da Evangelha e Gáudia E aqui Uma menção Uma citação Que eu acho Que vale a pena ler A alegria do Evangelho Enche o coração E a vida Inteira Daqueles que se Encontram com Jesus Quero Com esta exortação Dirigir meus fiéis cristãos Afim de convidar Para uma nova Etapa Evangelizadora Marcada por esta alegria Indicar caminhos Para o percurso Da igreja Nos próximos anos Apresenta Portanto Esta nova etapa Da evangelização Como seu Projeto De pontificado E vamos passar Agora rapidamente Nos próximos Cinco minutos A alguns elementos Da Evangelha e Gáudia Que o Francisco Ressalta O Francisco Catão Ressalta Em primeiro lugar Ele chama atenção Para o caráter Espiritual Do texto E isso é algo Interessante De notar Nos textos Do Catão De modo geral Que mais Ou melhor dizendo Não mais Do que Mas Se coloca Sempre na perspectiva Numa perspectiva Panorâmica Situando o texto Situando o autor Desse texto Num conjunto maior Que permite Então Avaliar o peso Do que ele está dizendo E é nesse sentido Que ele afirma O caráter espiritual Do texto E apresenta Quatro sentidos Quatro Significados Dessa afirmação De que o texto Tem um caráter Eminentemente espiritual Em primeiro lugar É espiritual Com o E maiúsculo Porque Entende A vida cristã E A igreja A partir Do encontro De amizade Com Jesus Pelo qual Nós participamos Do seu espírito Isso fica Nítido Logo no Número seguinte Nessa Frase Que ficou Bastante conhecida Da Evangelho Gáudio Convido todo cristão Em qualquer lugar E situação Que se encontre A renovar Hoje mesmo Seu encontro pessoal Com Jesus Cristo Ou pelo menos A tomar a decisão De se deixar encontrar Por ele De o procurar Dia a dia Sem cessar Não há motivo Para alguém Poder pensar Que este convite Não diz respeito Já que Da alegria Trazida pelo Senhor Ninguém é excluído É espiritual Num segundo sentido Porque É vivido No coração Então Espiritual Enquanto participação No espírito De Jesus Por meio Do encontro Com ele Que é A origem Do ser cristão Do ser cristão Como já Falaram Bento 16 Na Deus Cartas Estes É E espiritual Porque vivido No íntimo Do coração Espiritual Num terceiro sentido E aí Recordo Que o Anderson Já havia mencionado Porque reúne As pessoas Como igreja Igreja Enquanto Como A Lumen Gentium Afirma No seu primeiro número É sacramento Da união Com Deus E da unidade Entre os humanos A igreja Como sacramento Ela Se coloca Justamente Entender a igreja Como sacramento Implica justamente Perceber É Na sua Realidade Sensível A expressão Da realidade Invisível É E mais do que isso Como diz ele No primeiro Num livrinho Que não é mais Infelizmente Não é mais publicado Mas é uma Beleza A igreja Sem fronteiras Que as fronteiras Da igreja Passam pelas fronteiras Do coração humano E espiritual Num último sentido Porque não se limita Aos contextos Sociais Econômicos Culturais Podendo Então Ser proposta Essa nova etapa Da evangelização Em quaisquer Contextos E É interessante Quando fala-se aqui De não se limitar Aos contextos Porque não os ignora Os considera Efetivamente É Mas Não se deixa Limitar por eles Bem Seguindo A leitura Da evangelha Ele gáudio Com o catão Diz Diz o francisco Catão Que o Papa francisco Desenvolve um olhar Espiritual Para a atualidade Um olhar espiritual Que se dirige A realidade Interna e externa Da comunidade cristã Isso fica presente Quando por exemplo Ele fala da mundanidade Ou do mundanismo Espiritual Como Sintomas Da deficiência Ou da falta De qualidade Da vida cristã A insistência Nesse convite A encontrar Com Jesus Do qual deriva Esse é um terceiro ponto A alegria Que leva A primeirar A expressão O neologismo Usado pelo francisco Que é uma das palavras Importantes Para se entender A ideia Da igreja Em saída E aqui Mais uma Citação Que Condiz A isso Com isso A igreja em saída É a comunidade De discípulos Missionários Que primeireiam Que se envolvem Que acompanham Que crutificam E festejam Primeireiam Desculpem O neologismo Tomam A iniciativa A comunidade Missionária Experimenta Que o Senhor Tomou a iniciativa Precedeu-a No amor E por isso Ela sabe Ir à frente Sabe tomar A iniciativa Sem medo Ir ao encontro Procurar os afastados E chegar às encruzilhadas Dos caminhos Para convidar os excluídos Vive Vive um desejo Inexaurível De oferecer misericórdia Fruto de ter experimentado A misericórdia infinita Do Pai E a sua força Difusiva Essa é uma citação Essa é uma citação Que o Catão Faz no seu texto Para corroborar A defesa Feita inicialmente De que o texto Fundamenta A nova etapa Da evangelização No caráter Espiritual Fundamental Desta ação Que deriva Do encontro Com Jesus Seguindo Ao falar Da dimensão social Da evangelização Seguindo a leitura Do texto O que o Catão Nota também De maneira Bastante Lúcida É que O Francisco Não apresenta Um conjunto De princípios Morais A ser aplicado Mas propõe A atitude De discernimento E nesse sentido Ele não fala Como uma autoridade Religiosa Repetindo o que havia Dito anteriormente Mas como o homem Inserido na sociedade Do seu tempo É o convite Ao discernimento Que o coloca Em situação De igualdade Com todos aqueles Que se preocupam Com os problemas Sociais E em diálogo Então com eles Aqui diz o Catão Citação dele Concebe um modo De viver Segundo o evangelho Um estilo De vida Entre as autênticas Formas de pensar E agir Existentes Na sociedade E caminhando E caminhando Para o final Do capítulo Do curso Sobre A evangelha E Gáudion O Francisco Trata do diálogo Caminho para a paz O Francisco Catão Mencionando O Papa Francisco E nas palavras Do Papa Francisco A evangelização Implica também Um caminho De diálogo Ao anunciar Jesus Cristo Que a paz Em pessoa A nova evangelização Incentiva Todo batizado A ser instrumento De pacificação E testemunha Credível De uma vida Reconciliada É hora É hora de saber Como projetar Numa cultura Que privilegie O diálogo Como forma De encontro A busca De consenso E de acordos Mas sem a separar Da preocupação Por uma sociedade Justa Capaz de memória E sem exclusões Ao falar Do diálogo E aí Aparece Com mais Nitidez A relação Entre a Eclésia Ansuã E a Teologia Do Papa Francisco O Catão Observa Que Ambos Ao tratar Do diálogo Chegam a uma Mesma conclusão Por caminhos Diversos No caso De Paulo VI Diz ele A Eclésia Ansuã Caracteriza Como dialógica A natureza Da igreja E o Francisco Coloca o diálogo Como Forma Central De Anúncio Do evangelho É uma proposta Portanto Centrada Na comunicação Do evangelho Na evangelização E não Na igreja Como aparece Agora no último Capítulo No capítulo Quinto Da Evangelha E Gáudio Evangelizadores Cujo título É evangelizadores Com o espírito Então essa É a Diferença Fundamental Que o Catão Observa Nesse texto Na comparação Entre a Eclésia Ansuã E O diálogo Proposto Pelo Papa Francisco No Evangelho Gáudio Uma Define O diálogo Como Característica Inerente A igreja Constitutiva Da sua própria Identidade Aqui O diálogo Está em vista Da evangelização Como parte Fundamental Da evangelização E Faço então Agora uma pausa Aqui No Acompanhamento Do curso Para Chamar a atenção Justamente Para como Esse olhar Do Catão Para Evangelho Gáudio Nos ajuda Agora A elaborar O que era Intenção Dele No projeto Com Anderson Uma teologia Do encontro Nessa Nessa Última Conversa A qual Eu me referi Ele comentava Sobre A Pertinência Da obra Do Christophe Theobald Que Foi Objeto Cujá obra Foi objeto De estudo Na Pesquisa De mestrado Que eu tinha Acabado de fazer Para a questão Do estilo E Nesse diálogo Que tivemos Ele buscou Aproximar Então A noção E a reflexão Sobre o estilo Proposta Por Theobald Da Chamada Teologia Cultura Do encontro Que ele Vinha discutindo Com Anderson E aqui Gostaria de chamar A atenção Para essa Última Citação Da Evangelha e Galdi Em que Ao falar do diálogo Francisco fala Do diálogo Como forma De encontro E Agora Gostaria de Desenvolver um pouco Melhor Nesses últimos minutos É A importância E o significado Da atenção À forma Que Principalmente A partir do Vaticano Segundo Veio à tona Veio à baila Na discussão Na reflexão Teológica Quem Foi Aluno Do Catão Não passou Por ele Sem Ler O discurso Do Papa João XXIII Na abertura Do concílio Galdito Mater Eclésia E Especificamente Esse trecho Em que O Papa O João XXIII Ao abrir o concílio Faz uma distinção Fundamental Entre a substância Da fé E as suas expressões E anuncia Que o objetivo Do concílio Não é Discutir Uma doutrina Mas Que esta doutrina Seja ensinada De forma Mais eficaz E aqui também Faço Eco As palavras dele Deixar Falar mais do que Explicar O que mais importa Ao concílio ecumênico É o seguinte Que o depósito Sagrado Da doutrina cristã Seja guardado E ensinado De forma Mais eficaz É necessário Que essa doutrina Certa e imutável Que deve ser Fielmente respeitada Seja aprofundada E exposta De forma A responder As exigências Do nosso tempo Uma coisa É a substância Do depósito Um fide Isto é As verdades Contidas na nossa doutrina E outra É a formulação Com que são Enunciadas Conservando-lhes Contudo O mesmo sentido O mesmo alcance Será preciso Atribuir Muita importância A esta forma E se necessário Insistir com paciência Na sua elaboração E dever-se-á Usar a maneira De apresentar as coisas Que mais correspondam Ao registério Cujo caráter É prevalentemente Pastorado Nós temos Nesse texto Pelo menos Quatro No mínimo Quatro menções Explícitas A palavra Forma Indicando A importância Que o concílio Deveria dar A sua Realaboração Falar de forma Evoca Por ser Eficaz Que deve Que deva ser eficaz Que deva corresponder Às exigências Do nosso tempo E corresponder Ao caráter Pastoral Que é A marca Principal Do magistério Ora A existência Nessa forma No momento De No movimento De renovação Da igreja É Tem um sentido Profundo Que é mais Do que uma Simples Transposição Ou adequação Didática Considerar Que a forma Tem uma Importância No anúncio Do evangelho Implica dizer Que o Destinatário E aí não é a melhor Palavra Diríamos melhor Agora Interlocutores Os interlocutores Do anúncio Do evangelho A condição Dos interlocutores É constitutiva Do próprio Anúncio E isso Afeta A própria Compreensão Que se tem Sobre qual é O núcleo Da fé Em última instância E aqui Encaminhando Para o Final Já desse Dessa Apresentação Em última instância Nós podemos dizer Que num contexto Contemporâneo Em que se percebe Por um lado A insuficiência Das explicações Da realidade Das grandes Narrativas E por outro lado Uma multiplicidade De narrativas É Que entram Em disputa E gera Inclusive Uma desconfiança Da possibilidade Que elas Têm De veicular Uma percepção Profunda Da realidade Essa insuficiência Da palavra Ou esgotamento Da palavra Ou uma Ou desgaste Melhor dizendo Da palavra Inclusive A qual Inclusive O Papa Francisco Que se referiu No Ângelos No último domingo Põe em relevo A importância E o papel Fundamental Do testemunho Enquanto A forma De comunicar A palavra Como base Como aquilo Que dá consistência A palavra E no dizer Do Christoph Theobald Como um traço O único traço Da revelação De Deus Uma sociedade Onde A inevitência De Deus É patente Ou melhor A insuficiência Dos discursos Religiosos É patente O único traço Da revelação É o testemunho E um traço Frágil Inerentemente Frágil Porque ele Não pode Impor Ele Simplesmente Pode inspirar Convidar Mas não pode Impor É E agora Peço licença Para Fazer aqui Uma Uma extravagância Realmente Nessa Nessa Fala E dizer Que ao falar Dos traços Do pensamento Do Catão Ou tentar Identificar Esses traços Mapear Esses traços Nos seus escritos E também Na experiência Que tivemos Com ele Como estudante Nos leva A perceber Que a teologia Do Catão Ou seu modo De teologar Seu modo De falar De Deus Era Em si Um testemunho E um testemunho Num sentido Bem Num sentido Preciso Dessa palavra E Para falar dele E concluir Já Que o tempo Já estourou Faço também Menção A obra Que o Anderson A qual o Anderson Já Se referiu O falar De Deus Na introdução Da obra O Catão Fala De uma nova Epistemologia De uma nova Antropologia Uma nova maneira De compreender O ser humano E nesse Momento Do texto Ele menciona O quanto A estrutura Do nosso conhecimento Está ligada A experiência Sensível E quanto É preciso Respeitar Então Essa estrutura Do conhecer E que isso Não é diferente Em teologia E aí Ele faz uma distinção Entre dois Níveis Ou aspectos Das fontes Da teologia Por um lado O teólogo Lida com as expressões Da fé E nesse sentido Ele pensa Sobre a fé Mas o que O constitui Enquanto Teólogo É a possibilidade De falar A partir Da experiência De fé Mais do que Falar sobre A fé É pensar A partir Da experiência De fé E isso Corresponde A própria Estrutura Do conhecimento Humano Sem espaço Para desenvolver Um pouco Mais isso Mas deixando Como recomendação Então a leitura Desse A releitura Porque muitos De nós Já conhecemos Desse Livro Que ele escreveu Inclusive a pedido De uma turma De estudantes Do Pio XI No início Dos anos 2000 Concluo Com essa Citação No final Da introdução Desse livro A teologia Busca A inteligibilidade Da fé Sua fonte É a fé A qual Sendo antes de tudo A adesão pessoal A Deus Consiste Numa realidade Pessoal Da realidade Primeira O artefato Teologia É da ordem Do acolhimento Da verdade Revelada As expressões Da fé O teologar É fruto direto Da experiência De Deus Muito obrigada Professora Milena Obrigado Também Pela Grande reflexão Por nos apresentar Um panorama Tão completo Né Desses traços Dessas perspectivas Ou leituras Né Do professor Catão E Também perspectivas De teologia De igreja E de documentos Da igreja De fato Nos situa Muito bem Na maneira De como De pensar E de como pensar Do professor Catão Muito obrigado Pela sua Pela sua conferência Bom O professor Anderson Voltou Ele estava com uma dificuldade De mais Por aqui Está Bom Eu queria Anotar aqui Somente A presença Pelo menos Que eu estou Identificando De dois professores Eu não falei no início Mas o professor Walter Lara Que aqui está conosco O nosso professor Na área bíblica E o professor Ney Da área pastoral Então Vejo aqui Se tem outros professores Né Do Nissan Bom Somente uma saudação Os nossos queridos professores Então Agora Nós temos um espaço Aterno Né Para um diálogo Claro breve Até por conta do tempo Também Com a professora Milena E o professor Anderson Né Sobre A reflexão Apresentada Ou sobre A conexão De algum elemento Penso que Aqui Vários Contiveram Né Com o professor Catão Vários foram Alunos Colegas De trabalho Do professor Catão E com certeza Tem muito Também A contribuir Nesta noite Em que É que fazemos Uma Uma saudação Uma memória Muito calorosa Né Do professor Ao professor Catão Então O espaço Fica aberto Para quem quiser Aqui Dirigir Alguma palavra Bem Enquanto o pessoal Vai aquecendo Milena O professor Anderson Está por aqui Seria bom Anderson Se você pudesse Aparecer Aqui na câmera Com a professora Milena Será que o Anderson Está Karen? Então Ele está Mas eu não sei Se ele está conseguindo Abrir a câmera Para mim Na verdade Nem a sua câmera Está aparecendo Antônio Você consegue enxergar A câmera Você consegue enxergar a câmera Do Antônio Milena? Também não Nossa Que estranho Para mim Eu me vejo Eu acho que a conexão Não está Eu consigo ver O professor Antônio Viu Acho que os alunos também Acho que alguns conseguem Outros não Eu acho que a conexão Na internet Antônio Não está 100% Também Para mim também Você não está aparecendo Bom Em todo caso Eu vou dirigir Um comentário Como Aluno Que fui do professor Catão E o comentário É muito breve Aqui lanço Uma pergunta Em forma de reflexão Milena Se o professor Anderson Também estiver por aqui Ele pode nos ajudar No Unissal Nós temos uma disciplina Que é componente curricular De todos os cursos De graduação Que é Antropologia Teológica Mas é uma Antropologia Teológica Que Não tem a estrutura De uma Antropologia Teológica Voltada Para o curso De Teologia Mas uma Antropologia Teológica Em diálogo Com as diversas Ciências E assim nós elaboramos Essa obra E na época Como organizador Desta obra Eu pedi Ao professor Catão Uma análise Da estrutura Deste capítulo Bom Desculpa Da estrutura Desta obra Com seus diversos Capítulos E professores Convidados Etc E aí O professor Catão Ele fez uma reflexão Que muito me chamou A atenção E eu passo então Essa reflexão Para você Milena Como também Para o Anderson Queria que vocês Fizessem um comentário A análise Do professor Catão De maneira muito resumida Foi essa É impossível Falar De uma Antropologia Sem uma Cosmologia Ele estava Se referindo A nossa obra Porque de fato Não havia Nenhuma menção É dizer Para mim Depois eu fui Tentar refletir Um pouco O que ele estava Querendo dizer Com aquilo E quando o Anderson Falava de uma Antropologia Aqui no final Você acentuou Uma perspectiva Antropológica Na introdução Da obra Como falar de Deus O Anderson No início Da sua reflexão Falava de uma Antropologia De certa forma Distante De uma Antropologia Metafísica Ontológica O Anderson Fazia até Referência Do agir De Deus Quer dizer Falar Homem No seu campo De uma ação Que mais Expressa Essa natureza Humana E a natureza Divina Pensando em Cristo E o Catão O professor Catão Ele apresentou Fez essa crítica A nossa obra Pelo fato De não constar Ali na estrutura Uma Cosmologia São duas coisas Para mim Isso nos fala Pensar o homem A partir de uma antologia Pensar o homem A partir do dado Da revelação Óbvio Mas pressupor Uma cosmologia Nos indica O como falar Deste homem No dado De uma revelação E não somente O como falar Desse homem Falar do homem Em conexão Sempre em conexão De um homem Em que ele se Situa Dentro de um Projeto maior Isso levando em conta Uma tradição Ocidental Em que Nós tivemos Veja É uma crítica Também Salutar De uma De uma Antropologia De um antropocentrismo Muito evidente Também no pensamento Teológico Né Muito aliado Isso dentro De uma perspectiva Teológica Então eu queria Que vocês comentassem Um pouco Dessa afirmação Em tom crítico Do professor Catão A um projeto Nosso De que É impossível Falar de uma Antropologia Sem uma Cosmologia Anderson Quer começar? Bom O que eu posso Falar Assim Sobre Essa questão Muito Muito séria Importante Que você traz Antônio A partir A partir Da leitura Que Inclusive O Catão Recomendou Do Christophe Teobaldi Num Artigo dele Que saiu No caderno De teologia Pública Da Unicinos Narrar Deus Numa sociedade Pós-metafísica O cristianismo Como o estilo Já Um texto Texto Antigo E enquanto Você falava Eu me Recordo De uma Parte Desse texto Em que o Autor Ao falar Da condição Pós-metafísica Dizer dele Na condição Pós-metafísica Da atualidade Mostra Que A fé Hoje É compreendida No No âmbito Do conhecimento É compreendida Como Dox Como Opinião Ela ficou Reservada Ao estatuto De opinião Isso Por Diversas razões Uma delas Como Inclusive Uma solução Uma Maneira De lidar Com A Pluralidade De visões De mundo Né O que O Teobaldi Problematiza É que Embora Do Ponto De vista Da convivência Humana Essa postura Ela Permita Uma Tolerância Que é Desejável E deve ser Buscada Ela Não pode Nos fazer Ignorar Uma outra Dimensão Que tem a ver Com a Questão Da verdade Que é Inerente A fé Também É E que Justamente É o problema De lidar Com a fé É É É O problema De lidar Com a fé Ligada A uma visão De A uma visão Da realidade Né Vincular Vincular A fé Como Uma Interpretação Da realidade Vincular De forma Digamos Assim Absoluta De identificá-la Com uma Determinada Visão Da realidade Bom Esse é o problema Colocado Né De forma Torta Tô Tentando Explicar Aqui É E é nesse Sentido Que Se evidencia Na reflexão Desse autor A necessidade De Pensar O cristianismo Como Estilo Porque Dessa Maneira É possível Suportar Sustentar O problema É O problema Epistemológico Da fé É Sem Desfazê-lo Né Uma Uma Forma De desfazê-lo Seria derivar Em violência E uma Outra Forma De desfazê-lo Seria Conformar-se Com a Indiferença E quando Ele traz à tona A questão Do estilo Como Uma Proposta De Entender A fé Compreender O cristianismo Nessa sociedade Pós-metafísica Ele chama A atenção Justamente Para o quanto A forma De se colocar No mundo Pode ser Pode ser Pode significar Essa presença Que permita Novamente Discutir E falar Sobre O lugar Da fé Bom É Não Entendo que esteja Confusa Essa Essa explicação Mais uma vez Remeto A leitura Do texto Que está disponível Na internet Mas Agora voltando Ao final Da sua Pergunta Sobre cosmologia É Me parece Que essa Maneira De entender O cristianismo Focalizando Nas formas De presença Cristã Nos tira De uma Tendência Muito Presente No 19 E no início Do século 20 Que Que foi Inclusive Motivo Da chamada Crise Modernista Condenada No início Do século Na Pachende No século 20 Na Pachende De Pio X Que é Entender O cristianismo O cristianismo Uma visão religiosa Ou quaisquer Outras visões Da realidade É Enquanto É Confundir o discurso Com a realidade Melhor dizendo É isso Quando não se faz A devida Distinção Entre A interpretação Da realidade Que se faz A partir da fé E a realidade Em si Fica impossível Então Estabelecer Um diálogo Do ponto de vista Do conhecimento Mesmo Com outras Perspectivas Religiosas Porque todas Elas Terão a pretensão De estarem Amparadas E corresponderem E corresponderem Absolutamente A uma verdade Então Sem essa distinção Entre A interpretação Religiosa Ou não Ou não Da realidade Em si A parte E Abre A片 Akeln DRAM Travou lá no Antônio Travou Alguém tem alguma pergunta Enquanto isso Milena me escuta Sim Anderson Você quer fazer algum comentário Enquanto isso Anderson Eu queria então Somente eu acho que já está o horário Mas Falar um pouco Dessa relação Entre O que Milena estava comentando A relação da teologia E a pergunta do artes Com a cosmologia Eu penso assim Os teólogos sempre tiveram Dificuldades E o Catão Ao escrever um texto sobre isso Num texto que inclusive Faz parte também Ele trata a teologia da criação Com a posição atual Ele diz que o teólogo em geral Tem dificuldade De dialogar com a filosofia E com as ciências Quando se trata de explicar A posição cristã E católica O que diz respeito ao mundo criado Sobretudo Sobretudo na esfera Chamada lei natural Quando se fala da ideia Da bioética Da sexualidade Então Eu penso Renatou bem para isso Penso que Teria que compreender Um pouco A experiência Humana Em qual nós Nós dominamos Ou designamos Experiência A partir da relação A partir da relação Da primária Do testemunho O primária Da narrativa A criação É uma narrativa E o testemunho Se dá A partir Dessa narrativa Quando se começa Por exemplo O livro do Gênesis O primário Do testemunho Da narrativa Para mim Parece ser um ponto Fundamental Para a gente Entender Um pouco Essa ideia Que nós somos Somos criaturas Mais dotadas De consciência De verdade Mas nós Somos Outras essências No planeta Essa visão Cosmológica Implica Também Toda a crítica Do papo francisco Era A era Tropoceno Essa era Do tropoceno E essa Ou seja Nós estamos No planeta E esse é um pouco O discurso Dedicado Também Pensar Uma Antropocó Uma Sociedade Antropocósmica É um pouco Ou seja Nós estamos No planeta Com as outras Espécies Que estão No planetão De uma certa forma Eu acho Que essa crítica Ao antropoceno Que alguns Podem chamar De antropocentrismo Eu penso Que tem sentido Pensar Um pouco A relação Cosmológica É claro Eu estou entendendo Cosmológica Num sentido Mais Contemporâneo Do termo Propriamente Que os Pré-socráticos Tracto Parmênides Excessivamente Entendiam Propriamente Não é Essa visão Cosmológica Talvez Se eu tenho Mas Eu acho Que eu podia Pensar Essa crítica De nós Estamos No planeta Na distinção Que o cartão Tenta fazer Nessa introdução Aqui No campo Por exemplo Da bioética Existir E essa distinção É muito interessante Entre bios E zoe Bios É vida humana E zoe É vida mineral Vegetal E animal Ou seja E ele toca Nesse capítulo Sobretudo Essa dificuldade Que a tecnologia Tem Em diálogo Com A Ciência Com a Filosofia Para pensar Um pouco Nesse Contigo Eu acho Eu acho O campo Da bioética É interessante Para a gente Aproximar Com esse diálogo Criar A teologia E é Isso que está Se chamando Cosmologia É Então É E eu Tenho Um outro Conselho Liza Para pensar Com essa Era planetária Ele chama Essa era Planetária Né E Acho que talvez É só Assim Para Não é nada Pensado Amadrecido Mas é apenas Para a gente Pensar juntos Tá bom Mas eu Acho que é uma Boa ideia Eu acho que o tempo Já passou E o horário também Desculpa Obrigado Anderson Obrigado Milena Não falei de imediato Que travou Entrei Saí Entrei De novo Coisas Nesse mundo Virtual Mas obrigado Acompanhei bem A reflexão Não consigo Abrir aqui O espaço ainda aberto Caso alguém Queira Aqui apresentar Alguma Reflexão Fazer algum comentário Alguma pergunta Com o horário Bem limitado Como o professor Anderson Falou mesmo Não sei É o Adson Sim Depois no final De tocar uma música Eu queria Se for possível Isso Eu acho que então Nós poderíamos Ir nos direcionando Para A conclusão Desta Deste nosso Colóquio de teologia Em que Em conversa Então com O professor Anderson Com a professora Milena Nós aqui Apresentamos Nessa proposta De fazer uma homenagem Ao professor Catão De tudo Pelo menos Pela pessoa De um grande Testemunho De fé De experiência De Deus E um professor Um catedrático É um intelectual Que foi E que tanto Contribuiu Com a igreja De São Paulo Com a igreja Brasil E além É como eu falei O professor Catão Ele nos deixa Uma Nos deixa Um pensamento Nesses traços Essas leituras De teologia Como também Nos deixou Obras Em que podemos Ali desfrutar Um pouco Do seu pensamento Da sua grande Capacidade Que tinha De pensar Humano De pensar Deus E fazer esse diálogo Com diversas ciências E de maneira Muito profunda Com a filosofia Pela grande cultura Que o professor Catão Tinha Enquanto leitor De escritor E também De tradutor Então alguém Que De uma Formação Muito vasta Muito completa Por toda a sua Trajetória De vida religiosa De matrimônio E intelectual Toda a sua Trajetória Acadêmica Então nós devemos Muito ao professor Catão Um grande legado Que deixa Para o Brasil Que deixa Para a teologia Para estudantes Que com certeza Aqueles que não conheceram Aos poucos Irão conhecer Profundamente Obras E o pensamento Do professor Catão Então para concluir Aqui Eu gostaria Anderson Antes da música De uma palavra Muito breve Da professora Milena Um fechamento Uma conclusão E Anderson Também é uma palavra sua E se possível Aqui Ainda tem a presença Da senhora Laura Que pudéssemos Pelo menos Fazer uma saudação Aqui Para nós Que nos Traz Acho que de maneira Ainda mais plena Essa memória Do professor Catão Então Somente Um Tchau Que eu solicito A vocês Para a conclusão Do nosso evento É só um tchau Mesmo Então E Uma palavra de gratidão Por esse encontro E Gratidão Ao Catão Que Nos reuniu Aqui Vendo aqui Tantos Alunos Professores Que foram Alunos deles E Pessoas Que não puderam Estar aqui Mas Estão em sintonia Com esse momento Nós Vemos o quanto O legado Dele É Vivo E Pode Ainda Contribuir E ressoar Muito Na vida Acadêmica E Na vida Da igreja De modo geral Então Minha gratidão Unissal Por ter Proporcionado Esse colóquio E A todos Os presentes Aqui Que De uma forma Ou outra Tiveram O contato A relação Com o professor Catão E A ele Que nos trouxe Aqui Obrigado Professor Anderson Então Eu quero Agradecer Também Eu acho Que Catão Dizia uma coisa Importante Que o Milena Lembrou É Na simplicidade De gestos Autênticos Que se vivem Os valores Capitais Da existência Eu queria Então Agradecer Muito Alvinçal Na presença Do professor Antônio Arson Que Sensibilidade É abrir Essa oportunidade Nesse novo Diálogo Aqui Tem sido Uma parceira Na construção Dessa Memória Digamos Assim No Pensamento Do espírito Daquilo Que até O ensinou Mais Do espírito E com Seus Ensinamentos Testemunhos Eu agradeço Muito A menina E agradeço A todos Que estão Aqui Com Eu estou Vendo Várias Pessoas Aqui Mas Sobre A nossa Querida Laura Que é Um testemunho Vivo É Acolhendo Sempre a gente Com tanto Carinho Com tanto Tantas Vivo 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 Com tanto Carinho Tantas Generosidades Então Acho Que Essa É a Que o Cadê Nos Deixa No Espírito De Jesus Como Ele Costumava Dizer Obrigado Obrigado Professor Anderson Eu acho Que A Laura Eu não A vejo Mais Aqui É isso Parece Que ela saiu Da sala Isso Ela saiu Da sala Bom Então Professor Anderson Nós vamos Finalizar Com a música Já pode ir Preparando Então Encerrando O nosso Encontro Eu agradeço Novamente A presença Dos nossos Alunos E professores Do Unissal Dos cursos De Teologia E também Dos cursos De Filosofia Agradeço Também A participação De alunos E professores Aqui da Universidade Católica De Pernambuco Que se faz Presente Conosco E Claro A todos Vocês Cara Muito obrigado Pelo suporte De sempre E um agradecimento É muito caloroso A professora Milena Ao professor Anderson Como Alunos eternos Do professor Catão Que conviveram Tão Proximamente A ele Principalmente Após O encerramento Da docência Do professor Catão Não por uma questão Natural De Delibilidade Física Mas que Continuaram Próximos Ao professor Catão E sem dúvida Motivando O motivando A pensar E a contribuir Conosco No pensamento Teológico Então agradeço Pela disponibilidade De vocês Em ter aqui Fazer Este colóquio Em homenagem A uma pessoa É tão relevante Para o pensar Teológico No nosso contexto Brasileiro Então dessa maneira Professor Alves Com a música Então nós encerramos O nosso Aqui Terceiro colóquio De teologia Do ano De 2022 Obrigado Deixar o convite Antônio Para a próxima semana Isso Na próxima semana Nós teremos Matemática Que é bem direcionada Aos nossos alunos De teologia Que é uma reflexão Teológica Em diálogo Com a educação Ambiental Étnico Racial E direitos humanos Aqui está o card Nós vamos enviar agora Para os nossos alunos Viu card E Isso porque As DCNs De acordo Com a orientação Do MEC Nos pede Que os teólogos Sejam formados E muito interessante Porque nós estávamos Falando aqui De uma antropologia E terminamos falando De uma antropologia E cosmologia E como pensar Teologicamente A questão ambiental Os direitos Do homem Direitos Claro Nem deveres Mas pensar A própria natureza Do humano E um mundo De grandes mudanças E a questão étnico A racial Então é uma Formação Ou uma mesa redonda Ou uma oficina Direcionada Aos nossos Estudantes de etologia Obrigado 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 O link Também já está No chat Quem sabe O pessoal De Pernambuco Também pode estar Conosco Nesse dia Antônio Isso Com certeza Obrigado Anderson Vamos lá Com uma música Em homenagem O professor Catão Olha Anderson Eu não consegui Trabou bastante Foi mesmo Volta Pelo que eu percebi É o próprio Anderson Aqui na flauta doce Me perdoa Não consegui Vamos de novo Anderson Manda de novo Que estamos aqui Vê se vai Não sei se Já estou No grau Vamos lá Não sei se foi Tá bom Obrigado Tá bom Anderson Obrigado 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 pelo encontro Obrigado a todos Pela presença Participação E uma Boa noite E continuidade De semana Obrigado Tchau Boa noite Tchau Até mais Tchau Tchau Boa noite Obrigada Anderson Obrigada Milena Boa noite Obrigada Karen Obrigado Um prazer reencontrá-los Tchau Tchau Tudo bem Karen Obrigado querida Uma boa noite Um bom descanso Boa noite Antônio Até mais Tchau 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 Tchau